Música Olá galerinha! Tavam com saudade, né? Tanto tempo de BBD Sem falar o Olá galerinha Muita gente me pediu Pra eu fazer os finais do BBD Falando Olá galerinha Então está aqui Tadã! E hoje Eu vim mostrar agora de verdade Os meus ovos de Páscoa Que eu comprei! Uhul! Eu não sei subir Já vai deixando seu like Se inscrever no meu canal que a gente é Hashtag uma 2 milhões de abelhinhas Um ovozinho que eu quero dar pra vocês Bom Muita gente está seguindo Os meus fã clubes pensando que sou eu Quero mandar um beijo Um big beijo Para todos os meus fã clubes Vocês são muito carinhosos Muito fofinhos Um super beijo Um abraço bem apertado pra vocês Muita gente está seguindo os meus fã clubes E está pensando que sou eu O meu Instagram oficial E único também É esse que está aqui em cima de cartes E é só você ir na descrição do vídeo Que tem todas as minhas redes sociais E é essa fotinho aqui E aqui embaixo na descrição Tem todas as minhas redes sociais E você pode me seguir em todas elas Então bora deixar de enrolação E bora lá começar Eu vou dar uma dica Eu comprei 3 ovos Agora vocês vão ter que Pausar o vídeo Não pode pular Comenta aqui embaixo Qual você acha Que eu escolhi Então agora eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá Ah E não se esqueça Que são 3 ovinhos Então podemos começar Eu não vou só mostrar os ovos É mostrar o brinde Eu vou testar os brindes Vou falar se é bom Se eu gostei Se eu não gostei E tal Então vamos começar Olha o que eu comprei Então Esse foi o primeiro brinde Que eu escolhi Bom Esse não é de 2018 Ele é do ano passado 2017 Mas ano passado Eu não tinha comprado ele E eu achei tão bonito Tão fofo Mas esse ano voltou de novo E com outras toquinhas Porque é estoquinhas diferentes Do ano passado Eu acho que são E aqui atrás Tem As toquinhas E os nomes Essa verde água Aqui com o sorrisinho É o aguastinho Essa aqui foi a mais engraçada Jubileu O jubileu Entendeu? O jubileu Entendeu? E o filó O filó que é o meu Então agora vamos abrir lá Ah E todos eles vêm com ovos de páscoa Uai Páscoa Sem ovo de páscoa Não é páscoa Ai que bonitinho A embalagem Olha aqui E veio com filó O filó tá na frente Tá lá lá Vamos pegar aqui A toquinha Ai que coisa mais linda Depois da ajuda da mamãe Eu consegui colocar a toquinha No meu franquinha Tá aparecendo E olha que legal Aqui são duas coisinhas fofinhas Desse lado da toquinha O ladinho mais cheio Se você apertar esse lado Ele é todo fofinho Se você apertar esse Esse aqui é mais cheio E duro A toca mexe É muito legal Eu faço caca toca Comenta aqui Se você já acertou O primeiro ovo Comenta aqui Se você acertou Ou se você errou Ou se você quase acertou Né Bom Ah E o do filó Do Agostinho Do Jubileu É o choco monstros Próximo Esse é o choco monstros E esse é o choco bichos Que bonitinho E gente São garras Com Luvas com garras E velcros Vamos abrir E comenta aqui Se você acertou Olha o ovinho E esses ovos São tudo chocolate ao leite Duda Sim Isso aqui foi Ah Duda Que papai pendurou Agora vamos Ah Que bonito São novinhas Com garras E tem o velcro E aqui tem o choco bichos A mesma coisinha do outro É a mesma coisa Parabéns Você acaba de adquirir Um produto exclusivo Assim como o nosso chocolate Esse presente foi feito Especialmente para você E gente Só muda a Cor aqui da embalagem Muda Ó Tá vendo Esse é branco Esse é marrom Mas tudo bem Dentro eles são a mesma cor Só o choco bichos É um pouco mais escuro Mas Lindo Mas só se Vem uma luva Vem uma luva E uma bola Mãe Tem duas luvinhas E uma bola Sim Vamos brincar Vamos Espera aí E o que você acha Desse brinde Olha Vamos brincar primeiro Para a gente dizer Se a gente gosta ou não É Agora eu vou brincar Com a minha mãe Para ver se minha mãe Acha legal Eu já brinquei na loja Galerinha A luva veio assim Mas aqui está descosturadinho Daqui a pouco eu posso costurar É A mamãe sabe costurar Isso aí sei costurar não Sabe assim Mas ela já veio assim Ela é para criança Ela fica bem certinha Na mão do adulto Ui Ih Perdi Perdi E foi Você tem que Uma é velcro É Uuuh Uau Gostei Legal essa brincadeira Uuuh Tchau Ih Errou Uma a um Isso só não pode mostrar Para a soca né Vai querer a bola Na hora Uuuh Mãe Gostei Vamos ficar brincando disso Vamos esquecer o vídeo Olha Dois a um A Duda ganhou Tchau galerinha Uuuh As garrinhas Elas não machucam Tá Nem são afiadas Uuuh E você Tá acertando os ovinhos Que eu escolhi Comenta aqui Agora vamos para o último ovinho Que eu vou pegar O que que vocês acham que é Galerinha É um fone de ouvido Sim Mas você vai falar Duda Você vai ter dois brinquedos E um fone de ouvido Mas você Você é uma criança Tem que brincar Gente Eu não tenho fone de ouvido E eu gosto muito de conversar Com as minhas amigas Assistir vídeo E quando É escutar música E quando Tipo a gente está em um lugar Que não pode Né Ter muito barulho E tal assim Colocar um fone de ouvido Eu sempre peço para a minha mãe Mas não tem na bolsa da minha mãe Então Esse fone de ouvido Ele é super lindo E o seu fone que você tinha Estragou né É Eu tinha um fone Ele estragou E vamos ver se esse fone Presta de verdade Presta Pô tadinho Aqui vem tipo uma alcinha Olha E tinha de duas cores Né A Duda escolheu o branquinho Eu escolhi o dourado Esse ovo Também é chocolate ao leite Olha lá Não vem dizendo Eu acho Ou chocolate ao leite É puro chocolate ao leite Puro Ou tem alguma coisa O ovo do fone É com chocolate ao leite Crocante Que delícia Duda É para você mostrar o fone Não é para as crianças Verem você comendo Tem um negócio aqui dentro O que? Cadê? É um saquinho com bolinha Bolinha de chocolate Cuidado para não cair tudo Caraca Foi bom pra caramba Amei Depois eu vou pegar essas bolinhas Cadê? Mostra então o que vem dentro do ovo Mas aí eu vou quebrar o bicho Não tem problema Abre ele E abre Não filha Pera aí Vai mostrando que eu vou abrindo para você Vai Seu celular está aí Para você mostrar se o fone é bom Tá aqui gente Meu telefone Faz um teste Aproveitando que eu já estava vendo o vídeo Ah E olha que bonitinho Vem embaladinho Caraca É dourado mãe isso aqui Cadê? Mostra aqui direitinho Mostra aqui na frente para a galerinha ver o fone Olha que lindo Peraí por causa da luz Está batendo nele Ó Posso virar para mim? Olha galerinha que coisa mais linda esse fone branco Vê se está aparecendo aí Eita ferro Olha gente vem com Deixa eu pegar Peraí Vem com bolinhas E será que os outros ovos vêm com o que? E o ovo é grandinho Não é o ovo pequenininho não né Duda? Obrigado por mais um pedaço Vem pôr que eu achei que vinha 3, 4 Olha quanta bolinha Já vem umas 10 15 aqui dentro né Nossa o ovo é gostoso mesmo Caraca é bom? É igual um pedacinho pra mim Olha aqui É lindo Não estou te brindando assim? Do lado é rosê Do lado é rosê Ali ó Depois é cor de ouro e branco Lindo Agora vamos testar Deixa eu tirar o filó Vê se é bom mesmo E o ovo é uma delícia Bom Já ganhou 10 pontos pelo ovo E olha aqui que lindo É dourado Não sei Eu não me lembro Se os fones eram dourados Aqui Olha que lindo Bonitão Gostei Agora eu vou testar o fone Já pluguei ele no meu telefone E eu vou falar pra vocês Se ele é bom ou se não é Deixando o volume máximo do telefone Fá assim escolher a música Cara Chega aqui perto pra ver Tô surda É bom? É bom demais Ele é alto? Chega aqui próximo ao que o microfone O que? O que? Vem cá Ah Oi Baixa aí um pouquinho Pra ver seu rosto Pera aí Baixa mais Aí tá bom É muito alto Põe bem alto Põe o fone alto Tá Tá no máximo? Então vem cá Tá no máximo Vem cá Baixa aí Dá pra escutar? Galerinha Vocês estão escutando? Ó Se vocês estão escutando Coloque aí Qual a música que a Duda tá ouvindo Minha música preferida Vem cá Agora põe outra música Se a galerinha acertou É porque elas ouviram Galerinha Eu tô gravando com esse microfone E Não Como é que faz? Não Não precisa Galerinha Houve um probleminha com o microfone Pois quando a Duda puxou ele Pra testar Ele soltou do fio E nós não vimos Então o vídeo terminou todo sem som A Duda falou que adorou o fone de ouvido Que ele é muito alto Que ela adorou todos os presentinhos Todos os brindes dela E perguntou se vocês também gostaram E qual vocês mais gostaram dos brindes Então Esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado Se gostaram deixe seu like Se inscreva no canal da Duda E tchau tchau Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau